E aí pessoal, eu sou o Cris e para o vídeo de hoje eu vim trazer as minhas metas para 2021. Um dos objetivos desse vídeo é deixar registrado a minha intenção, as minhas metas para 2021 para no começo de 2022 eu ver quais eu consegui ou não cumprir. Está muito, muito, muito quente aqui, eu estou com a janela fechada, não dá para ligar, não dá para fazer nada por causa do ruído. Eu vou tentar aguentar, mas enfim, e daí a ring light está na minha cara, fica aquecendo mais ainda. Mas enfim, vamos ao vídeo, eu vou tentar. Primeiro de tudo, se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificação. Dá uma olhadinha no canal que se você for novo por aqui tem um monte de conteúdo legal, um monte de vídeo novo, o canal é novo, mas já tem bastante coisa. Queria deixar claro já que eu vou fazer, as minhas metas, todas elas têm expectativa baixa. Por quê? Quanto mais baixa a expectativa, a realização, o orgulho de realizar, enfim, é muito maior. A expectativa pode ser uma decisão. A minha dica e o que eu procuro fazer para mim é, sempre tenha expectativas mais baixas, não coloque a expectativa alta demais. Sonhe alto, queira coisas altas, mas não coloque a expectativa tão alta. O legal é fazer expectativas de modo gradativo, porque assim a gente não se decepciona e não desiste. Se as expectativas são baixas, é mais fácil da gente ir conseguindo alcançar os resultados. Outra coisa, são metas e eu não vou me frustrar, vou tentar. Nossa, já estou começando a suar. São objetivos, são metas que eu não conseguir cumprir. São meus objetivos, eu quero conseguir cumpri-las. São minhas metas. Estou, inclusive, fazendo um vídeo, porque isso vai me ajudar a cumprir elas mais. Mas eu não vou colocar, não vai ser uma imposição, não vai ser uma... Eu não quero tornar isso uma obrigação para que também não se torne algo ruim, para que continue sendo uma coisa boa. Então, vamos lá. A primeira meta que eu tenho é alcançar mil inscritos. Tá, tudo bem, parece pouco. O canal está crescendo, está crescendo aos poucos. A cada mês eu estou conseguindo 10, às vezes 40 inscritos. E eu tenho o objetivo de, até o final de 2021, conseguir pelo menos que o canal já tenha mil inscritos. Uma das minhas outras metas, essa, inclusive, eu acabei me inspirando na Fabi Santina. O link vai estar por aqui. Ela falou em começar a usar lente de contato ou óculos mais. E, para mim, na verdade, uma das metas para esse ano vai ser parar de usar tanta lente de contato. Começar a usar mais óculos. Para isso, eu tenho que ir fazer um óculos, que eu ainda não fui fazer. Mas eu vou tentar me policiar para ir fazer. Nossa, eu estou com muito calor. Meu Deus. Outra meta que eu tenho é mudar de casa. Eu gosto do apartamento que eu vivo hoje. Ele é muito bom. Tipo, o andar é sensacional. Não tem prédios ao redor. É muito gostoso, muito ventilado. Mas eu estou achando ele muito pequeno para mim e para o Luan. Então, um dos objetivos para esse ano é a gente mudar de casa. Mas, enfim, se isso acontecer, eu vou registrar tudo aqui no canal. Vou querer que vocês acompanhem. A minha quinta meta, eu acho que é a quinta. É uma meta que eu faço todos os anos. Mas, dessa vez, eu tenho o objetivo de verdade de cumprir. Eu comecei ano passado e já melhorei. Que é mudar a minha alimentação. E seguir mais a risca... Riscra. E seguir mais a risca o que a minha nutricionista pede. Eu sempre acabo fugindo muito do que ela pede. Só que eu tenho algum objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu quero voltar ao peso que eu tinha antes. Até porque eu quero conseguir usar minhas roupas. Tipo, as roupas que eu tenho de quando eu engordei. Eu engordei em um ano, tipo, 20 quilos. E eu quero voltar ao peso que eu tinha antes. Desde que seja de forma saudável e que eu esteja feliz com isso. Então, pra esse ano, eu quero tentar mudar, de fato, a minha alimentação. Seguir mais a risca o que ela tá pedindo. E conseguir ter uma alimentação mais saudável. Mais regradinha. Pra conseguir alcançar, de fato, o meu objetivo até o final do ano. A minha sexta meta... Nossa, eu tô suando muito. Meu Deus do céu. A minha sexta meta é me graduar no Muay Thai. Faz um ano, mais ou menos, que eu faço Muay Thai. Ainda não faz um ano, na verdade. E eu não consegui me graduar no ano passado. Até porque... Onde eu faço, acabou não abrindo graduação. Mas esse ano eu quero me graduar. Na verdade, vai ser minha primeira graduação. Pra ter o meu primeiro prédio de ética. Aquele negocinho que eu boto aqui ou aqui, eu não lembro qual que é. A minha sétima meta é ler pelo menos quatro livros. Esse ano, eu não consegui ler nenhum livro. Eu devia ter lido, porque, enfim, a gente ficou de quarentena. Apesar de eu estar trabalhando em home office, Fiquei de quarentena, eu tinha mais tempo pra ler. E eu não li nenhum. E eu preciso começar a ler um pouco. Porque, além de que isso me faz um pouco de falta, faz bem. É, tipo, por uma questão de exercitar, de fato. Exercitar a mente de outras formas que não sejam só internet e vídeos sérios. Bateu uma porta por causa do vento. E o filhinho daí assistiu. As três últimas metas que eu tenho pra passar, que são as mais importantes, que eu preciso dar um jeito de fazer, são. Primeira delas, fazer uma terapia. Pra conseguir controlar a minha ansiedade. Eu sofro muito com ansiedade. E eu preciso fazer terapia pra conseguir controlar ela. Isso, às vezes, me atrapalha muito com relação ao canal, com relação ao trabalho, vida pessoal. E eu preciso, esse ano eu tô decidido. Que eu vou, nem que eu comece mais pra frente, ali pro mês de março. Eu quero fazer uma terapia pra conseguir controlar um pouco mais ela. Porque eu acho que isso vai me ajudar muito, inclusive, no conteúdo do canal. A penúltima meta que eu tenho pro ano, eu quero conseguir cumprir ela o quanto antes. De fazer uma viagem internacional. Quero fazer uma nova viagem internacional. Eu quero conhecer algum país novo. Quero passar alguns dias fora. É óbvio que pra tudo isso vai depender que dê tudo certo com a pandemia. Pra que isso se resolva logo. Vai depender das possibilidades. Vai depender de dar certo ou não. Mas eu quero fazer, pelo menos, uma viagem internacional esse ano. Eu consegui mais, melhor. Mas, pelo menos, uma eu quero. E a minha última meta pro ano, é que eu espero conseguir cumprir ela, acredito que só no final do ano. E depende de muita coisa pra eu conseguir cumprir ela. Que é de pintar o meu cabelo. Eu sempre falo pro meu irmão. Ele tem um canal no YouTube. O canal dele tá aqui. E tanto ele quanto o meu cunhado, eles têm o cabelo colorido. E eu sempre quis pintar o meu cabelo. Mas, enfim. Ainda não é o momento certo. Mas, mas eu quero ver se ainda esse ano eu pinto. Mesmo que seja mais no final do ano e tal. E aí, eu não sei que cor. Esse preto. Preto. Eu sempre quis ter o cabelo preto. Ele é castanho. Não sei como é que vai ficar no vídeo. Mas, ele é castanho. E eu sempre quis ter ele preto. Só que eu quero, na real, é tipo, sei lá. Laranja, azul, alguma coisa assim. Tomara que esse ano role. Enfim, existem outras metas. Tem metas pessoais, metas financeiras. Que não cabe compartilhar. Nem devo compartilhar. Mas, existem algumas outras metas. Que daí eu vou me policiar. Vou cobrar de mim. Vou. Quem sabe não gravo junto desse vídeo. E deixo no conteúdo cru. Sem edição guardado. Pra depois poder cobrar de mim mesmo. Então, é isso, pessoal. Dois mil. Começo de 2022. Eu quero regravar um vídeo de metas. E quero analisar junto com esse aqui. Esse não é o primeiro vídeo do ano. Teve o vídeo que vai estar o link aqui na descrição. De arrumando as malas. E preparando e tal pras férias. Porque eu passei uma semana fora. Não vloguei. Acabei me dando esse descanso e tal. Acabei não vlogando. Mas, esse é praticamente o vídeo inicial do ano. Pra mim, no canal. É como se fosse o start do novo ano. Apresentando, inclusive, metas que interferem no canal. Feliz ano novo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.